Termina amanhã o prazo para municípios e o Distrito Federal informarem o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos que estão matriculadas em creches públicas. A medida serve para o repasse de recursos da Ação Brasil Carinhoso. No total são mais de 200 milhões de reais. Sete e meia da manhã e esta creche no município de Formosa, a 70 quilômetros de Brasília, já está em plena atividade. Aula de desenho em sala e brincadeiras no parquinho. Enquanto isso, na cozinha, o cardápio do dia é preparado. Arroz, feijão, carne e salada. Na hora do almoço, todos se juntam na mesa do pátio para a refeição. As merendeiras ajudam a servir. E tudo termina às 5 da tarde. Em Formosa, 5 creches funcionam assim. Elas atendem a cerca de 600 crianças de 0 a 5 anos. Mas ainda é pouco para atender a demanda. A lista de espera por uma vaga tem mais de 600 nomes. Nós temos uma demanda muito grande. Inclusive, tem até lista de espera. A mãe chega, não tem como matricular seu filho. Então, ela pega o nome, o telefone direitinho e faz uma lista para se houver uma desistência. A oportunidade para ampliar o atendimento já existe. Prefeituras de todo o país e mais o Distrito Federal devem informar ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos, matriculadas em creches públicas e conveniadas. O cadastro vai permitir a liberação de recursos para a criação de novas turmas de educação infantil. A medida faz parte do programa Brasil Carinhoso. Esse repasse é um incentivo do Ministério do Desenvolvimento para a ampliação das vagas em creche e, nesta ampliação, para que o atendimento seja às crianças que são do Bolsa Família. Este recurso será repassado já em 2012. Inclusive, já temos municípios que já receberam este recurso. 537 municípios já receberam um total de 28 milhões de reais referente a este repasse. São 238 milhões de reais para serem distribuídos. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo a secretária de Educação de Formosa, os gestores correm contra o tempo para repassar as informações ao CIMEC. A condição de um complemento financeiro, neste momento, vem muito a calhar. Especialmente sabendo que o gestor público vai poder prever, planejar as suas demandas de maneira mais serena, mais tranquila e condizente com os recursos que vão ser recebidos.